Hino 250 do Canto Cristão, Quase Induzido Louvemos ao Senhor, abençoe o Canto Cristão, Hino 250, Quase Induzido Quase Induzido a crer em Jesus Quase Induzido a crer em Jesus Não queiras replicar quando tiver vagar Espero então chegar para Jesus Quase Induzido ao coração Quase Induzido a crer em Jesus Hoje o meu Salvador não pode ter no amor Convido, Mercador, esconde e vem Quase Induzido, decide já Quase Induzido a crer em Jesus 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 Obrigado.